E aí A CIDADE NO BRASIL 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 E aí E aí E aí E aí Hali muna isa dele, hali muna imae, hali muna wande vose, hali kua vose, uruwa kurie nijile mulu vumba. Nukubango, ujufu zewa, mganahanga, hamu mojiwa goma, kumejukuwa, kukongo, hali nimi paka, bajewashi na kuwa kuripe tite bariere, urawezi kuwara wanyarugwanda, wenshuwa kunze kujawaza, wienjira murugwanda, kukuna mipaka nago ya fungwe, waka wienjira murugwanda, awanawa kongumani wakinjira munhuz, nakuba kongumani wakinjira muri kongo, awanawa kongumani wakinjira murugwanda, nguwa rikuwa rikuwa anza waga saka, wawaturute murugwanda, mbeese waka waka saka mpaka, numu wiriwose waka wawawu zunguruka. Oya rikuwa wawawu zunguruka, nabewa, nukubukura unyele, nabarugu usaka wunuku kwa ambura, nukubira hana mubirasa azua, wakua umu kya njana, hana umu joa goma, nini, niritevugo wa, nada humu wajina, nia mabariri, O que é isso? O que é o que é o que é o que é? E aí E aí E aí Obrigado. O que foi? 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 E aí, vamos lá, vamos lá. O que é isso? O que é isso? E aí nós vamos lá, vamos lá. E aí E aí E aí E aí O que é o que é o que é o que é? O que é isso? O que você quer dizer? o que eles estão no mundo e aí a gente não tem um 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 O que é isso? E aí Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não.